E você, quando você soube disso, como que você pensou em passar essa informação? Porque é uma coisa que mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Eu comecei a querer falar sobre quando eu acompanhava canais de outras pessoas, perfis de outras pessoas do segmento espiritual, e via muita besteira. Eu pensei, gente, eu preciso falar alguma coisa. Mesmo que uma pessoa só que acredite, mas eu preciso tirar essa pecha de fim de mundo, apocalipse, que estão vendendo por aí. Até hoje, as pessoas gostam de ser mercadores do apocalipse. E eu tento sempre desmistificar as coisas. Tem até um quadro no meu canal, que é a Besteira da Vez, por exemplo. E eu, uma vez por mês pelo menos, eu pego uma grande previsão, ou um grande assunto que esteja trazido por outras pessoas, e eu desmistifico aquilo ali. Então, eu pego muito uma inspiração até do Padre Quevedo, do finado Padre Quevedo, talvez, para isso. Mas eu senti essa intuição de começar a botar minha cara a tapa, justamente quando eu comecei a ver os... não vou dizer erros exatamente, mas os absurdos de algumas pessoas. Eu falei, não, alguém precisa falar, alguém precisa fazer um contraponto. Não dá para ficar assim, não. E foi o início. Previsão de Big Brother. Isso é uma coisa que eu não acompanho. Não acompanho e, assim, Big Brother não ganha quem merece. É o que eu posso dizer. Nas últimas edições, não ganhou quem merece. Eu penso igual. É porque as pessoas sentem pena dos outros, ou as pessoas se enxergam ali. E fora que o conceito do Big Brother, ele mudou muito com essa história de pipoca, camarote. Uma grande besteira é que o camarote, ele só vai ganhar se tiver algum hecatombe, como aconteceu, teve o do Arthur Aguiar, por exemplo, que ele ganhou, que ele era camarote. Mas que ele fez o quê? Ele conquistou as meninas que viam, as senhoras, as mulheres, a história. Tentou pagar de bom moço, pedir perdão para a mulher aqui fora, um monte de coisa. Então, o Big Brother geralmente não ganha quem merece. Eu não acompanho esse, eu sei que tem algumas pessoas ali, mas não sei o nome de todos os participantes. Sei que tem um que é Davi, que tem gente que gosta muito dele, tem gente que detesta ele. Ele tem realmente uma energia, pelo que eu vejo, de se projetar, de ganhar uma grande visibilidade. Mas eu vejo que, independente de quem ganhar, o que eu vou falar é isso. Haverá uma grande decepção com quem ganhar esse Big Brother. Vai acontecer no sentido de declarações feitas, de questões até envolvendo filosofia, política, questões de... Falas até um pouco preconceituosas, vão vir à tona algumas questões, logo depois do Big Brother, independente de quem ganhar. Eu posso falar isso, mas não sei exatamente os outros participantes. Sei que tem esse cidadão. Eu queria saber a sua opinião do pessoal que faz previsão de Big Brother, do tipo... Paredão. Todo paredão está fazendo previsão. Ah, não, quem vai sair é esse, quem vai sair é aquele. Acho válido. Eu poderia fazer. Tem muita gente que me sugere. Ai, Pedro, faz isso. Faz no Twitter, faz não sei aonde. Ou então fala, faz previsão para jogo de futebol, para não sei o quê. Eu falo, gente, são coisas que eu acho que são válidas a nível de entretenimento. Mas não me acrescento, não acrescento na minha vida, não acrescento na vida de ninguém no frigir dos ovos. Com toda... Sem querer ser arrogante. Mas o que o Big Brother vai trazer para a vida das pessoas depois? A não ser entretenimento. É entretenimento só. Até porque eu mesmo não chamo de reality show. Porque eu acho que ninguém na vida real está sujeito às coisas que elas estão vivendo ali naquele negócio, naquela casa ali. É muita mordomia também, né? Então, eu não acho que... Não dá para chamar de reality show, não. Eu acho que é um game show. É, é um game show. E aí que está esse lance de quem merece e não ganha. Porque realmente quem deve ganhar é que manipula melhor, quem age melhor ali nos planos e tal, quem sabe fazer alianças. E geralmente esses caras não ganham, né? Exatamente. É visto como o vilão da história. Exatamente. Porque a pessoa... É igual um filme, né? Que a gente assiste um filme e às vezes a gente se emociona e tal, como se aquilo fosse realidade. E o Big Brother é a mesma coisa, né, cara? É, mas você pegou agora uma boa comparação com o filme. Tem filmes que os protagonistas fazem só a cagada. Mas a gente gosta deles. A gente tosse por eles. Você vê no Senhor dos Anéis o Frodo. Não está de jogo. Ele está montando a perdição, mas o pessoal torce por ele. Mas só faz cagada. O Harry Potter só faz cagada. O Luke Skywalker só faz cagada. Todos os protagonistas fazem cagada. Mas o pessoal gosta porque é o coitado. É aquele que... É o lutador. É aquele que os outros se juntaram contra. Então... É a jornada do herói. Exatamente. A jornada do herói. Até anime, se a gente for pegar, One Piece, Dragon Ball, Naruto, O protagonista é sempre o mais ridículo. E aí ele... Mas o pessoal gosta. Todo mundo gosta. Porque é aquele que mais lutou. Na cabeça das pessoas, como ele lutou, ele merece mais. Sofreu. Sofreu. Passou pelas agruras, pelas provações. Então ele merece ter aquela compensação. É uma situação que está no imaginário popular. É por isso que eu sou fã do Coringa. É por isso que eu sou fã do Coringa.